Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre uma das minhas marcas favoritas de sempre e uma marca que eu sou tão apaixonada, claramente não sou patrocinada, mas devia, porque eu amo esta marca e estamos a falar da Lush. Lush é vida. Hoje vou vos mostrar os meus últimos produtos, portanto isto vai ser um género de mini haul da Lush, que eu aproveitei os saldos de final de coleção deles e vou ao mesmo tempo falar-vos dos meus produtos favoritos. Porquê? Porque eu recebi um comentário muito interessante no meu Instagram de uma menina que me pediu para eu falar de alguns produtos que eu mais gosto da Lush, portanto falar dos meus favoritos da Lush, visto que é uma marca que só há acho que em 2 ou 3 sítios em Portugal e a maior parte da malta tem que encomendar e há muita gente que nunca experimentou a Lush e então para quem tem curiosidade, eu dar algumas recomendações, visto que eu estou batida na Lush, verdade, triste ou não triste, a verdade é que eu sou batida na Lush, então eu decidi juntar os dois realmente e então vou-vos mostrar o que é que eu comprei nos últimos tempos na Lush em saldos e alguns não em saldos e vou-vos também falar dos meus favoritos da marca. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, eu pus aqui o computador ao meu lado porque o site da Lush, a loja é overwhelming, portanto vocês entram numa loja, para quem nunca entrou numa loja Lush, o cheiro sente-se a, sei lá, 10 metros de distância da loja, já estão a sentir o cheiro, é um cheiro muito característico e um cheiro maravilhoso e não é um cheiro, não é um cheiro que eu possa descrever, é uma mistura de muitos cheiros muito característicos de Lush. A loja é bastante overwhelming, portanto vocês entram e é muito difícil isto é um defeito, mas ao mesmo tempo é bom porque há uma quantidade gigantesca de produtos para explorar, ao mesmo tempo, para quem nunca foi à Lush e para quem nunca experimentou nada, eles acabam a perceber um bocado demasiado entrar numa loja Lush e decidir o ok, o que é que eu quero agora, porque há de tudo. E dos produtos mais famosos, e agora já iniciando aqui o vídeo, o primeiro produto que eu experimentei da Lush que foi para aí em 2012, a primeira vez que eu fui a Londres foi quando eu experimentei Lush pela primeira vez, acho que na altura não existia em Portugal, só passado uns tempos é que veio, e as primeiras coisas que eu usei da Lush e que eram na altura, tenho eu ideias mais famosas, foi as bombas de banho de imersão, bombas, espuma de banho, coisas para o banho de imersão. São produtos que vocês mandam normalmente em várias bolas ou em formatos diferentes, são produtos que vocês mandam para dentro do banho de imersão, aquilo faz o que tem a fazer, seja batfizer, faz um zzzz e deixa lá uns óleos essenciais, tem os bath melts que também são ótimos, assim em segmentos de banho de imersão que foram os primeiros que eu experimentei, e os bath melts, portanto, é uma quantidade de óleos, é tipo umas cápsulas de óleos que vocês mandam para dentro da banheira e dão-lhes um monte de óleos hidratantes para a pele, as bath bombs que têm espuma, fazem espuma no banho de imersão, pronto, há um monte de segmentos diferentes obviamente para banhos de imersão, estes foram os primeiros produtos que eu experimentei, têm 1506, 1500 opções. Depois eu comecei a entrar um bocadinho mais no segmento de rosto e em termos de rosto eu não entrei muito nesse segmento porque é uma marca muito natural, a ética da marca da Lush é uma ética que todas as marcas deviam ter, é tudo muito sustentável, é tudo feito à mão, não tem, portanto, é contra a luta, testes em animais, nunca consigo dizer, contra a testes em animais, sempre frescos, é compra ética, 100% vegan ou vegetariano, todos os produtos, quer dizer, vêm assim nestas embalagens que são, tipo, recicláveis, ou então vêm nestes spots que vocês podem entregar e a partir de X spots dão-vos produtos grátis e eles reutilizam os spots, portanto, estou a ver, é tudo muito, muito amigo do ambiente e a própria da marca tem N campanhas éticas para ajudar, tipo, animais e organizações, pronto. Se forem apaixonados por este assunto, pesquisem, não vou estar aqui a falar, obviamente, de... pronto, de tudo da marca, mas é uma marca que eticamente é muito bem e acho que é a marca que eu uso, assim, no geral, que tem assim uma ética melhor e com a qual eu mais me identifico, apesar de, obviamente, eu usar um pouco de tudo, a verdade é esta, em termos de tratamento de rosto, como eu vos ia dizer, eu entrei um bocadinho nesse segmento, mas não mergulhei, porquê? Porque os produtos, como são todos muito naturais, eu às vezes, sou um bocado picuinhas neste aspecto e tenho um bocado medo de meter coisas que são naturais, que até devia ser bom, mas ao mesmo tempo vocês não sabem em que estado é que vêm os ingredientes e como é que eles se transformam e alteram, é mais por aí, é mais no facto deles se alterarem e, portanto, no segmento de tratamento de rosto eu não me debrucei assim tanto quanto isso, eles têm, estou a ver aqui no site isto para me guiar um bocadinho mais, têm a maquilhagem que eu nunca experimentei, limpeza facial, eu já usei, gosto muito dos sabonetes deles, tanto para o corpo como as shampoas sólidas, tudo o que é coisas sólidas da Lush You Ampe, primeiro não estamos a gastar embalagens, a mandar embalagens fora todos os meses e depois temos um produto que podemos usar até ao fim, não fica resto na embalagem. Em termos de produtos para limpar o rosto eu já experimentei o Fresh Pharmacy e já experimentei, houve outro que eu usei durante imenso tempo que era assim um sabonete mais preto, que era o Cold Face, exatamente, o Cold Face achei ótimo para secar a pele em termos de pele oleosa e o Fresh Pharmacy muito normal, gostei dos dois, atenção em nenhum dos dois mudou a minha vida e o produto que eu mais gosto de rosto deles é, sem dúvida, as máscaras de rosto, principalmente as frescas. Então, máscaras que eu já tenho experimentado, temos as que são autoconservadas e as frescas, eu prefiro as frescas, no entanto as frescas vocês têm um prazo para as utilizar muito mais curto, têm que as manter no frigorífico e dura obviamente muito menos tempo, já experimentei a Capocóficos, tem muita, é uma máscara exfoliante, a minha segunda favorita, a máscara de Magna Minty, ela é uma máscara para limpar a pele, mais papel, mais mista, a minha favorita é a Cupcake, que é para purificar o rosto, Cosmetic Catastrophe também já utilizei a Calma Antipurificante, também adorei, e experimentei mais alguma, a Outfix é super, super hidratante, pronto, estas máscaras têm mil diferentes, é a considerarem-se tudo o que eu estou a dizer aqui, tudo o que tiver em curiosidade, eu estou só a tentar agroçar um bocado a curiosidade, porque eu sou mesmo apaixonada por esta marca, mas todas estas coisas, aconselho-se obviamente com uma senhora colaboradora da Lush, que elas são impecáveis, mesmo, todas, especialmente as do Eiras, que são as daqui do pé de mim, mas aconselho-se obviamente sempre com a malta da loja, eu estou só assim a dizer por alto o que é que experimentei, o que é que notei com as coisas, é uma maneira também de vos introduzir um bocado à marca e as minhas opiniões sobre os produtos. Em termos de cabelo, eu amo profundamente os shampoas sólidos, aliás, falando em shampoas sólidos, eu comprei um shampoas sólido, Cynique, este é o meu favorito, eu já experimentei o Godiva, que é um amarelo, que é super hidratante, já experimentei o Jumping Juniper, que é um roxo, também gostei muito, deixava de ver super brilhante, mas o meu favorito é este aqui, que é assim em barra, vocês depois podem comprar ou a lata, que eu já tenho, e deixam isto sempre dentro da lata, e depois ou passam isto um bocadinho por água, não é? Como se fosse mesmo um sabinete, ou põem espuma na mão, que isto faz imensa espuma, e depois vão ao cabelo e trabalham no cabelo, ou então, como eu, não sei se é assim que se deve fazer, mas é assim que eu faço, eu vou mesmo que a barra à cabeça e faço assim, tiro só um bocadinho, que isto faz logo imensa espuma, e deposita imenso produto no cabelo, e depois ponho na minha latinha. Este Cynique é assim, tem pedaços, eu acho que isto é algas, Cynique, portanto, só pelo nome, parece-me que sim, mas por acaso é uma coisa que eu não sei, é certo, replete de algas, sal marinho e limão. Dá ao teu cabelo volume e brilho, procuras para além do intestino aroma a verão. Este é, sem dúvida, o meu favorito. Os condicionadores em barra, eu também gosto muito, no entanto, acho que não são muito hidratantes, acho que falta aqui, Lush, um condicionador prensado, ou em barra, que seja mais hidratante. No entanto, também já recomentei os condicionadores e os shampoos líquidos, e também gosto, prefiro assim, em sólido, até porque acho que dura mais tempo em limpa, mais em profundidade. Mas em termos de shampoos Daddy-O, eu já falei aqui tantas vezes no canal, um shampoos roxo matizante, para iluminar boiros, um dos melhores shampoos roxos que andam por aí. O Sugar Daddy-O é condicionador sólido para cabelo roxo, para cabelo roxo, para cabelo loiro, também roxo matizante, por acaso este eu não adorei, não senti que fizesse grande coisa. E acho que é isto. Em termos de líquidos, eu já experimentei, mas nenhum, honestamente, nenhum, me completamente... Nada me chocou, em termos de shampoos líquidos e amecedores líquidos. O American Cream, que é o... Portanto, o condicionador há também em prensado e há em líquido, é ok. Acho que é o mais hidratante, mas ainda assim, para mim, falta qualquer coisa. Ah, e já experimentei o Big Shampoo, que é um shampoo que tem umas partículas, parece-me de sal, parece-me uma areia, quase que faz uma exfiliação ao cabelo e é super refrescante na cabeça, dá imenso volume e ele diz aqui então que estimula o couro cabeludo. Por acaso, este é um shampoo que eu já não comprei há imenso tempo, mas que eu tive uma fase em que andava viciada nisto, porque isto deixava-me o cabelo assim vivo e grande e... Ai, assim uma cena ótima. Também já experimentei o Marilyn, tratamento de cabelo para loiros, para dar um bocadinho de brilho ao loiro, mas não achei assim incrível. Acho bom, mas não acho a melhor cena de sempre. Vou só dizer então muito rapidamente os meus produtos favoritos, porque vamos entrar então no segmento de produtos de corpo, que é o meu segmento favorito da Lush e como vos disse então um destes destes tipos de produtos que eu mais gosto são os sabonetes e as barras. Eu amo os sabonetes para o corpo para usar no Dush, portanto, sabonete mesmo para lavar o corpo, só que são sabonetes muito especiais, não é aquele sabonete típico que nós estamos habituados do antigamente que é deixar a pele mega áspera e é aquele cheiro standard e a Lush mudou completamente isso para mim. Comprei um de... portanto, vocês compram a quantidade, a gramagem e acaba por ser sempre super barato, neste caso eu tenho uma gramagem grande de 265 gramas, vem assim, e comprei o Sultana of Soap que é este aqui, está aqui o nome, Sultana of Soap, que é um sabonete corporal para Dush, portanto, que é super hidratante, este é o mais hidratante para o corpo, pelo menos na minha opinião. Sabonetes eu já experimentei imensos, já experimentei o Honey I Wash da Kit, que também acho relativamente doce, hidratante, mas acho este mais, que é o Sultana of Soap, que lá está, ele diz pele realmente alimentada, e também já experimentei o Fix and Leaves, que também gostei muito, mas não achei muito hidratante. Comprei então um Sultana of Soap, que é o meu favorito assim, para deixar a pele hidratada, e comprei um Sandstone, este é o esfoliante, não, da Candor Sandstone, 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 está aqui. Comprei um Sandstone também gramagem, 255 gramas, este é aqui, ele vende-se como sabonete, Sandstone de sabonete, no entanto, ele realmente lava, vocês não usam isto só como esfoliante, ele realmente é como se fosse um sabonete para lavar no duche, mas ele ao mesmo tempo faz uma esfoliação, é tipo um sabonete arenoso, faz uma esfoliação maravilhosa, e o cheiro é super fresco, é maravilhoso. O que eu faço? Quando eu quero fazer uma esfoliação, leve, não é leve, na verdade, é uma esfoliação, é assim, vá, intensa, mas não é tipo, a mais agressiva, vá, mas uma esfoliação intensa, eu vou para o Sandstone, porque ao mesmo tempo estou a esfoliar e ao mesmo tempo estou a lavar, com o tipo de sabonete de lavar o corpo, e depois, nos outros dias, Sultan of Soap, pele macia, limpa e hidratada. Comprei também, e aqui é que eu vou diferenciar um bocado das coisas, eu tenho sempre estes dois, e se calhar é um bocado too much, no entanto, eu acho que este ainda assim faz uma esfoliação mais agressiva, este é só esfoliante, e é o Rough with the Smooth Solid Scrub, é um esfoliante sólido, parece um sabonete, mais uma vez, este aqui, parece mais uma vez um sabonete, no entanto, este aqui não está a lavar o corpo, não é? Não está a fazer espuma e lavar o corpo, este é só esfoliante, este é mesmo, este é o uso único, escritivamente, por exemplo, quando uso autobronzeador e quero tirar os restos de autobronzeador, quero fazer uma esfoliação intensa que me saia o resto do autobronzeador, eu uso este. Dia a dia, esfoliação, vá, intensa, mas ao mesmo tempo estar a lavar, Sandstone. Quero falar de mais dois produtos de banho que eu adoro e fiquei viciada nestes produtos o ano passado. O ano passado, eu creio que eles só tinham duas gelatinas de duche, entretanto, este ano, eu notei que eles já tinham mais. Esta é a minha favorita, que foi a que eu comprei o ano passado, que foi quando eu descobri as gelatinas de duche. Isto basicamente é uma gelatina, eu não vou abrir porque vem neste pote cheio de líquido e acreditem que o meu primeiro pensamento quando eu pensei em gelatina de duche foi, isto basicamente é como se fosse um sabonete para lavar o corpo mas em forma de gelatina. Vocês passam no corpo molhado, isto faz imensa espuma e lava-vos o corpo e deixa-vos um cheirinho incrível. O que eu achava é gelatina, isto vai se desfazer tudo no duche, mas é uma gelatina rija, portanto, dura imenso tempo, dura tanto quanto um sabonete, dura muito mais do que um gel de banho líquido. A experiência da gelatina, não sei, há qualquer coisa nas gelatinas dos que eu adoro, não sei se é o facto da pele ficar com o cheiro super intenso durante imenso tempo, não sei se é o facto de ser super fácil de espalhar e fazer logo imensas espuma mas depois parece que nunca vai desaparecendo, não se desfaz, é rija mas é gelatinosa ao mesmo tempo ou se calhar é mesmo dos cheiros. A Santa's Belly é a que eu mais gosto, esta é exclusiva de Natal, a Leste tem sempre desilusões limitadas de Natal, que são as minhas favoritas, tem sempre desilusões limitadas de Dias dos Namorados, Páscoa, bem, vocês estão a perceber o estilo. Esta Santa's Belly só há no Natal e esta tem cheiro a maçã e infusão de anis. Também comprei este ano, esta que eu acho que é nova, pelo menos eu nunca a tinha visto antes que é também mais uma gelatina de duche. O ano passado acho que só tinha uma Twilight e esta de Santa's Belly agora já têm muitas mais e eu quero experimentar todas. Esta é a Drummer's Drumming gelatina de duche. Esta acho que não é de Natal, por acaso, não tenho a certeza. Gostava de perceber aqui no site se é de edição limitada ou não. Esta Drummer's Drumming diz que tem um cheiro a pêssego, toranja e davana. Ela não está aqui no site, portanto esta deve ser também de edição limitada. Ainda a falar de duche, quero falar dos meus outros produtos favoritos de corpo e eu não me vou alongar muito mais senão este vídeo vai ficar gigante, mas quero sem dúvida falar dos condicionadores de corpo da Lush. O meu favorito é o Snow Fairy que só há no Natal que é assim, que é como vários condicionadores de corpo já vimos noutras marcas a Nivea tem, várias marcas no supermercado tem, vocês metem ainda com a pele molhada no duche, espalham isto no corpo, deixam atuar 1, 2 minutos, retiram o excesso e a pele está hidratada, já não precisa de creme porque está pele hidratada a ponto de vocês parecem meter um creme na pele. é incrível e nunca experimentei condicionadores de corpo que fossem tão intensos como os da Lush, já experimentei ótimos do supermercado, de outras marcas, mas os da Lush para mim são os mais incríveis. Este se não fere é aquele cheiro mesmo doce tipo de pastilha elástica que eu amo que é específico de Natal e depois temos um que há permanentemente que é o Rose Argan que é a base de castanha do Brasil, óleo de castanha do Brasil, infusões de folhas e peste, travagem de baunilha e óleo de argão obviamente e este tem um cheiro super rico ao óleo de argão. Estes produtos são um bocadinho mais caros mas valem super o dinheiro, rendem imenso, duram imenso e a qualidade está lá e não estamos só a apoiar uma marca que tem produtos bons mas estamos a apoiar uma marca que é muito amiga do ambiente e isso é sempre bom. Quero dizer também que não comprei nenhum creme corporal, no entanto eu gosto muito dos cremes de pote deles, o Charity Pot, creio que é o nome dele, já tive várias vezes é como se fosse uma manteiga corporal para vocês porem no corpo, não precisam de pôr no ducho, é mesmo estilo manteiga corporal que vocês podem pôr sempre, quando quiserem. No entanto, comprei um produto que é como se fosse um creme de corpo no ducho, portanto isto vai ser estilo condicionador de corpo mas em barra. Isto foi uma recomendação de uma amiga minha que é viciada nisto, eu experimentei um produto parecido, eu experimentei um que deixava assim, era tipo condicionador de corpo em barra mas ao mesmo tempo fazia uma esfoliação que é, acho que era a Bee, no entanto, esta minha amiga disse-me que a Buffy Body Butter em barra era muito mais hidratante do que a Scrabby era única e exclusivamente hidratante, portanto isto é quase como se fosse um condicionador de corpo para utilizar no ducho mas em barra. Quero muito experimentar, diz aqui modo de uso no ducho, passa no corpo molhado. Espero que seja maravilhoso. Acho que tem dois tamanhos, a pequena e a grande, eu comprei a grande porque eu confio na opinião dela e já gostei da Scrabby, esta aqui supostamente é mil vezes melhor, portanto, sim. Então mais dois produtos que também tenho, quero só falar de mais dois produtos que eu gosto muito, um é o Ocean Salt que é um esfoliante para rosto e corpo que é maravilhoso e o Rub 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 que é também um esfoliante mas é para usar no ducho no corpo. No entanto, eu ainda assim em termos de esfoliante prefiro os em barra. Tenho a certeza que me vou esquecer de vários produtos que eu já utilizei maravilhosos desta marca que eu amo profundamente mas quero falar então por finalmente estes dois que eu também comprei. Comprei o Teetotaler, estes são os cleansers, quase como se fossem uns bálsamos uns bálsamos de limpeza em sólido. Eu até vou abrir só para vocês verem. É tipo uma barrinha que é quase como se fosse um bálsamo de limpeza. Este é o Teetotaler. Já não sei porque é que eu escolhi este, eu nunca experimentei estes mas basicamente é uma coisinha assim que vocês com um bocadinho de água começam a tirar e quase que é um bálsamo na vossa mão e dá para limpar o rosto portanto vocês podem usar para desmaquilhar ou para limpar o rosto com um cleansing balm. Então eu comprei mas ao contrário daqueles potes de bálsamo desmaquilhante ou de limpeza é em barra. Quero muito experimentar este é um produto que eu nunca experimentei e tenho também este Chris the Camel que é um produto este até foi uma oferta que é um produto daqueles para mandar para os banhos de imersão e é um camelo que cheira bem para os banhos de imersão. E pronto é este vídeo espero que tenha ajudado espero que não tenha sentido demasiada informação mas é uma marca que eu gosto tanto e eu recebo tantas mensagens de malta que infelizmente não têm acesso a esta marca nem a esta loja nem nunca pôde entrar em nenhuma porque há tão poucas neste país eu tentei fazer isto hoje aqui neste vídeo provavelmente um vídeo gigantesco mas que eu espero que tenha sido informativo e acima de tudo útil e espero que tenham gostado. Óbvio que a experiência de ir a uma loja é qualquer coisa se tiverem a oportunidade passem numa loja Lush Adoeiras eu tenho um carinho especial se não tem o site lush.pt ou pt.lush.com onde podem encomendar e eu acho que eles entregam no país inteiro não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários obviamente se já experimentaram algum produto desta marca e se ficaram com curiosidade de experimentar esta marca pela primeira vez também quer que me digam em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.